Se você acredita mais na força do bem, Alborguete é um anjo. Agora se você acredita mais na força do mal, Alborguete é um demônio. Nem mocinho, nem herói, Alborguete é o mais corajoso, o mais polêmico repórter policial do Brasil, em Carteia Nacional. De segunda a sexta, seis e quinze da tarde. Rede ON Brasil e você, o início de uma grande amizade. É olho por olho, dente por dente, lugar de bandido é na Carteia Nacional, com Luiz Carlos Alborguete, de segunda a sexta, seis e quinze da tarde. Rede ON Brasil e você, o início de uma grande amizade.